Agradecer a Deus que nos deu a maior oportunidade, agradecer a nossa família que teve o seu prazer e hoje eu falei lá no túnel, nós fortes, nós juntos, somos mais fortes do que tudo. Nós mostramos que hoje nós somos os melhores de Pernambuco pela terceira vez. Nós do meio campista Raul, no sino um sorriso. Pernambuco pela terceira vez. Pernambuco pela terceira vez. Pernambuco pela terceira vez.